Oi, eu sou a Thalita, ela é meu parceira Maria Antonelli e eu tenho algumas perguntas para ela. A sua maior perfeita? Eu sou muito impassionada. Isso é verdade. Oi, eu sou Maria do Brasil, eu vou entrevistar meu parceira também. A primeira pergunta é a sua pior subjeto na escola? A matéria? Eu estava tão mal. As suas habilidades de voo transatlântico? Sempre dormindo, sempre. Eu gosto muito de dormir quando estou no voo. A sua música favorita? Eu gosto da música brasileira. Eu também. E uma pessoa famosa que você gostaria de conhecer? Você tem alguma coisa? John Bon Jovi. Desde que eu tenho 10 anos. A sua vida, depois do voo transatlântico, o que você vai fazer? Eu não sei ainda. Eu estou apenas pensando no voo transatlântico agora. Mas eu acho que eu vou fazer algo com esportes. Eu sou estudante físico, então algo com esportes. Essa é uma boa pergunta. Sexto é um jogador de voo transatlântico na tour? Difícil, mas eu acho que... Nô Medó, da Néterlanda. A primeira pessoa para dar uma chamada depois do voo transatlântico. Minha mãe, porque eu sei sempre que ela está tão nervosa de assistir o voo transatlântico. Quando ela não pode assistir o voo transatlântico, ela fica nervosa e nervosa, e eu tenho que chamar para ela. Obrigado por nos assistir.